Oi, pessoal! Hoje é dia 3 de setembro, continuando aqui o vlog, gente. Ontem eu estava mega cansada, eu editei até um tanto o vídeo, já liberei pra vocês pra não ficar sem vídeo no canal. Vou mostrar pra vocês o que que nós vamos fazer hoje. Tá ali desmontando algumas coisas que ele quer pintar aqui o corredor de dentro também. Cheguei da caminhada, ó, tô bem vermelha, só troquei de roupa, coloquei minha roupa de pintura, que essa aqui tá bem grandona. Aí, aproveitei e coloquei pra pintura e faxina. E já fizemos caminhada, andamos seis quilômetros, fiz café de manhã, juntei os lixos, levamos o Kaique na escola. E agora, a gente vai começar a parte da pintura e limpeza. E agora, já são nove e quatro da manhã. Vou aproveitar, enquanto eu tô um pouco apresentável, e mandar um super beijo pras meninas que passaram com o pai delas, lá no serviço do meu esposo, reconheceram ele, e pediram pra mandar beijo. Então, super beijo pra vocês, elas são de Várzea Paulista, quero agradecer por todo o carinho que vocês têm comigo. Então, é isso, e quero aproveitar e mandar um super beijo a todas vocês que estão acompanhando os vídeos, os vlogs aí do Diário da Obra, de reforma, né? E também convidar vocês a assistirem os primeiros vídeos, porque tem gente que às vezes pula os vídeos, né? E o que que acontece? Fica sem entender o que tá acontecendo, aí fica perguntando. Então, tem o primeiro vídeo explicando por que que a gente tá fazendo essa reforma, essa mudança na casa. E depois tem o segmento, um, dois, três, eu coloquei tudo certinho, o segmento dos vlogs aí, pra ficar fácil de vocês entenderem. Isso, super beijo pra todos vocês. Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma etapa da pintura aí. Ó o look dele, gente! É bonitinho! Aquele look bem chique, ó! É que depois eu vou jogar fora essa roupa, então por isso que ele tá usando assim, até acabar. Aqui ele já tá com a ferramenta na mão, ele vai tirar aqui, ó, os quadros. Mostra aí o quadro pro pessoal ver, o quadro antigo, ó, gente. Eu, ele, a Amanda aqui, ó, e o Cacá, três aninhos. Então, ele vai tirar aqui as coisas, que ele vai aproveitar a tinta branca e vai pintar. Aqui, ó, que tá escuro, e aqui também vai tirar o espelho e vai pintar essa parede aqui. Aqui é piso, lembra que eu falei pra vocês? Ele assentou, porque tinha umidade aqui, e no fim eu acabei gostando. Principalmente quando vem criança pequena que põe a mão, aí é só limpar, né? Não suja a parede. Então, ó, agora ele vai soltar aqui o espelho e vai pintar essa parede aqui, ó. Todo esse corredor, na verdade, né? Que é em frente ao banheiro. Aí a casa vai ficar toda branquinha, bem clarinha, né, gente? Vai ficar bom pra vídeos aí. Esse espelho aqui, antes ele tava em pé, porque ele é bem grandão, ó. Aí depois o Xande colocou ele deitado assim, mas eu falei pra ele colocar em pé, porque agora eu tô amando me olhar no espelho. Né, Xande? A pessoa vai na loja, gente? Então, antes eu corria de espelho, né? Agora a pessoa vai nas lojas e fica se olhando no espelho. E vira aqui, vira ali, e olha aqui, olha ali, sabe? E aí eu falei pra ele, Xande, põe esse espelho em pé, porque dá pra ver como que tá a roupa no corpo, né, e tal. Aí depois a gente vai mudar o jeito de parafusar ele. Só onde eu tô, gente? Peguei aqui, ó, tô cheio de roupa pra lavar. Vou ver se eu rosqueio aqui a máquina. Ela já tá ligada. Só falta rosquear aqui e pôr na tomada, mas já tá o... A saída de água tem certinho ali. E hoje eu vou arrumar isso aqui, ó. Vou tirar essas coisas daqui pra pintar. Pintar de branquinho, ó. O Xande até já viu aqui, ó. Já deu uma mão aqui nesse pedaço pra testar. Parte do fundo, até aqui, ó, eu limpei a marca de tinta. Tá vendo, ó? Mas daqui em diante, ó, tava chovendo aí eu não limpei. Mas olha o tanto de lixo. Ó, madeira. Tem que levar. Vou ver se eu levo no sítio lá da minha tia. Fazer um montinho lá, pra depois queimar. E aqui, ó, é lixo. Esse aqui eu vou lavar, que é um gaveteiro que tá sujo. Ali é lixo. Ali já é entulho. Olha aqui como que tá. Ali, ó, eu consegui estender algumas roupas. Que já tá até seca, acho. Que eu lavei ontem. E olha só. Isso aqui também eu vou levar pra queimar. Aqui, ó. Ó a bagunça que tá das plantas. Olha só. Aí lá em cima, ó. Bastante roupa já aqui secando. Enquanto a máquina lavava a roupa, eu aproveitei e dei uma mão de tinta. Porque, ó, tá bem escuro esse azul, né? Aí tem que dar uma mão, esperar secar, pra depois pintar de novo. Que o branco, ele é assim, né? É difícil cobrir. Aí, a máquina já tá instaladinha aqui, ó. Só que falta trocar a torneira. Vou colocar aquela de duas, né? E lavou a roupa aqui perfeitamente, super bem. Depois eu vou ajeitar. Eu tenho que lavar o azulejo, ó. Tá vendo? A parte de faxina. E eu vou fazer depois. Mas aqui já tá a primeira mão, ó. Ó a bagunça que tá. Ali é tudo o tapete que eu coloquei naquela cadeira antiga do Xande. Tem um escorredor de louça. A tinta que nós usamos pra pintar lá dentro. Aí tem bujão de gás. Tem várias coisas aqui. Que depois eu tenho que organizar. Ó, o chão tá bem sujo. Mas esse chão aqui é facinho limpar, tá, gente? Pessoal, a bagunça aqui, ó. Onde tava pior. É que a Pri organizou aqui alguma coisa. Mas ontem tava bem pior. Então, essa caixinha de descarga é a que eu vou trocar. Achei da mesma marca que é a da Astra. Onde eu fui não tinha, né? Então eu peguei dessa marca Tigre. Porque a minha, ela estragou o suporte atrás dela aqui, ó. Tá vendo? Ela tá mole aqui, ó. Tá soltando, ó. Então tá perigoso cair. Então por isso eu não tô usando. Lá no registro é uma torneira, né? Aí eu fechei. E então eu não tô usando. Então ter o banheiro e não usar, melhor não ter, né? Então pra voltar a usar, eu vou trocar essa caixinha de descarga aqui. Mas vou trocar depois que eu pintar tudo. Porque aí é coisa mais simples, né? Aí como eu tenho que tirar tudo, todas essas coisas aqui. Vou deixar por último então. Então foi pra isso que nós pegamos a caixinha. Bom gente, aqui ó. Eu deixei esse fundo verde aqui. Pra mim poder fazer uma montagem nas minhas gravações. Como eu falei pra vocês. O meu look. Tô com a roupa aqui pra mim voltar a pintar aqui. Eu vou ter que ser rápido que daqui a pouco eu vou trabalhar. Então ó que legal o fundo verde aí. E eu vou contar pra vocês uma história do baldinho. Como eu mostrei pra vocês, ontem eu comprei esse baldinho de tinta. Ele é de R$3,600. Mesma quantidade de uma lata. Tá vendo aqui, ó. Paguei R$35,00. Aí o rapaz falou que era uma tinta boa e tal, né? Ah, beleza. Porque eu tenho que pintar é pouco. Aí eu comprei que era pra pintar aqui, ó. Essa parte azul, pintar de branco. O teto não é muito alto, né? E pintar dentro do escritório. Eu pintei só dentro do escritório e acabou a tinta. E não ficou bom. Ficou... Eu vou ter que dar um retoque. Mas olha o baldinho, gente. Que lindo. Eu peguei a tinta só por causa do baldinho. Gostei do baldinho. Bonitinho, né? A tinta não cobriu o que eu esperava. Mas o baldinho... Valeu a pena, né? Joguei dinheiro fora, gente, na tinta. Porque não atingiu o que eu queria. Mas aí, né? Passando do baldinho... O que eu fiz? Nós fomos lá e compramos a tinta grande. Essa tinta foi R$69,90. Ela vai dar tranquilo pra cobrir tudo. Entendeu? E é um preço barato. Se eu só comprasse ela, não precisava do baldinho. Né? Mas aqui eu ganhei um baldão, ó. Balde é bom, né? Então aqui ficou um baldão. Olha que maravilha. Tinta branca. E aquela lá foi prejuízo. Mas o baldinho valeu a pena, né? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o baldinho e com o baldão. Então agora eu vou dar a mão de tinta lá, né? No meu escritório. E... Depois que acabar a tinta, vai demorar pra acabar, né? Mas o baldão... Tem coisa que a gente fica economizando, economizando. Não tem jeito, né? Essa caixinha minha já é bem antiga, já. E o rolo, ó. Ficou até verde. Tanto verde que foi usado pra pintar. Então já tá condenada. Já tá na hora de trocar ela. Aí foi onde nós pegamos e compramos uma nova. Por isso que nós vamos utilizar. Essa é a nova que compramos, ó. Tá com plástico ainda. Veio um rolo, né? Veio o rolo, o cabo. E por um preço bem acessível. Achei que foi barato, R$19. Vamos usar a obra, então. Bom, gente. Eu não vou diluir a tinta. Porque eu passei muita raiva com tinta branca. Mas gostei muito da textura dessa tinta aqui, ó. Ó, já passei aqui em cima aqui. Eu acho que ela vai cobrir de primeira, de boa. Ó. Maravilha. O rolo novo e tinta nova, né? Faz toda a diferença. Gostei. Super à prova, hein? R$69,90. Baldão de tinta. A tinta é boa. Mas o balde valeu a pena. Escritório do Xande como tá. Ó o chão limpinho, gente. Ai, que delícia. Aqui ainda falta ele organizar o jeito que ele quer, né? Aqui essa corda eu vou deixar dentro do carro dele. Que às vezes ele carrega alguma coisa. Precisa amarrar. Essa aqui é a minha pazinha. Que ele catou o cabo pra mexer tinta. E aí acabou ficando só a parte da pazinha aqui. Aqui, ó. Ficou tudo pintadinho, ó. De branco. Olha só. Aí depois eu vou mostrar. Depois de tudo terminadinho que ele organizar. Eu vou mostrar pra vocês. E essa parede ele deixou verde. Porque ele falou assim que tem algumas gravações que ele faz. Que precisa de fundo verde. Que aí depois ele consegue fazer umas montagens. Então, essa daqui ele deixou proposital. Ali eu coloquei ferramentas. E tem mais um gaveteiro que aquele preto. Que tem três gavetinhas. Se precisar, eu vou usar ele. Talvez eu coloque aqui em cima, ó. Aí não fica ocupando espaço, né? E é isso, gente. Ó. Branquinho. E agora... Pegar aqui, né? Olha. O que tem de lixo. Gente, olha só. O que que eu fiz aqui? Ó a sujeira. Eu tô esvaziando as coisas. Desmontando. Ó, tá vendo? Isso aqui é tudo pra levar pra queimar. Aí eu passei o meu pé de limão ali, ó. Tudo muda. Aí enchi de terra aqui, ó. Por isso tá toda essa sujeira no quintal. Ali ele já tava quebrado. Essa pontinha. Aí eu falei, ah, vou deixar, né? Porque ele é bem grande, tá vendo? Aí eu falei, acho que vai dar certinho pro limão. O meu coqueiro. Ó, já tirei bastante coisa daqui. Essa aqui é a minha orquídea. Essa daqui é a babosa. Ali eu vou lavar, que é o baldinho do Xande. E o Xande tá aqui, ó. Dando a segunda mão de tinta. Tá vendo? Tava fazendo os cantinhos lá em cima. Olha, gente. Tá ficando branquinho. Bem branquinho, ó. E é isso aí. Bagunça é o que não falta, né? Tô separando ali, ó. O tanto de lixo já que eu tô tirando. Aquilo ali eu vou lavar. Mas tô levando tudo pra lá os lixos. E agora eu tô esvaziando esse aqui, ó. Que praticamente só tinha porcaria, ó. Já tirei aqui. Já tirei aqui. Aí aqui, ó. Ó. Tem um tapete ali. Tem uma bolsa e a chapa do Xande. Então é só isso. E esse móvel também não vai ter mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti